Ocorreu na sexta-feira passada agora o lançamento do Pacto Bem Nascer na Clínica da Mulher. Trata-se de um programa da Secretaria Estadual de Saúde que tem como principal objetivo reduzir o índice de mortalidade materna e infantil aqui em Três Lagoas. A Mirian está na terceira gestação. Aos 24 anos, a Paulista terá o primeiro filho em Três Lagoas. E em todas as gestações, sempre fez questão de cuidar da saúde, tanto dela quanto do bebê. O pré-natal foi feito direitinho. As vacinas e todo o acompanhamento médico durante os nove meses. Sim, sempre fiz. Corretíssimo. Por quê? É importante, né? Pra gente saber como é que tá o neném, a nossa saúde também, né? Que no período da gestação, às vezes dá bastante coisa, né? Pressão, anemia. Então tem que cuidar. Você não teve nenhuma complicação em nenhuma das duas gestações e nem nessa terceira que ainda está a caminho. Não, não. Graças a Deus correu tudo bem. Porque cuido, né? A gente vai e faz certinho os exames. E ela representa o grande objetivo do programa Bem Nascer, da Secretaria de Saúde lançado na sexta-feira, que visa fomentar uma gravidez saudável e diminuindo os riscos de morte, tanto da mãe quanto do bebê, conforme explica a titular da pasta, Helene Fúrio. De reduzir, então, a mortalidade materno-infantil aqui no nosso município. No ano passado, nosso município contabilizou quatro mortes maternas. Então é um número muito grande, um número alarmante. E esse programa, ele vem junto com a Secretaria de Estado para fortalecer todas as atenções na questão do pré-natal, de todo acompanhamento materno-infantil. Além do aparelho de ultrassom que já tá em uso na unidade de saúde do Santa Luzia, o município deve adquirir mais três aparelhos e repassá-los a outros postinhos de saúde. Para reverter esses índices, o programa Bem Nascer precisa fortalecer principalmente a iniciativa dessas mães em realizar corretamente o pré-natal. E nessa tentativa, a aquisição de novos aparelhos de ultrassom serão adquiridos pelo município para colocar nos bairros da cidade, nos postinhos. A pandemia acabou prejudicando as idas dessas gestantes às unidades de saúde. E com isso, piorando os índices de mortalidade no momento do parto. Olha, nós tivemos sim essa grande parcela e nós tivemos também mortes, óbitos maternos por Covid. Então, realmente, a Covid veio ano passado. E, assim, dentre todas essas consequências, infelizmente, a mortalidade materna também teve aí essa contribuição, vamos dizer assim. Levantamento divulgado pelo Hospital Auxiliadora mostra que em 2021 ocorreram sete óbitos pós-parto, sendo que em quatro deles foram por complicações da Covid-19. Naquele ano, também foram registrados oito óbitos intrauterino e quatro mortes neonatal. De janeiro a março deste ano, nenhuma morte pós-parto foi registrada. Somente quatro óbitos intrauterino. Esses casos, essas mortes, em sua grande maioria, não em todas, tá? Mas, em sua grande maioria, elas são mortes preveníveis, tá? Como que a gente previne todas essas mortes? Com um pré-natal de qualidade, com um número mínimo de consultas que é preconizado, com a realização dos exames, com o acompanhamento pelo enfermeiro também. Então, a atenção primária, ela entra com um peso muito grande dentro desse programa, que é onde essas gestantes estão, em sua grande maioria. Nós temos agora um montante de aproximadamente 150 mil reais, com recebimento de alguns materiais, de alguns instrumentos, inclusive de um aparelho de ultrassonografia que está em uma unidade de saúde. A primeira-dama de Três Lagoas, Lady Daiane, é a madrinha do programa. E ela destaca a importância da iniciativa. Eu tenho a honra de fazer parte, porque eu sou mãe, eu tenho um filho, então eu sei a necessidade, a dificuldade das mães também, nesse período gestacional. Então, assim, para mim é uma honra, uma gratidão fazer parte, levar o nome do governo por pensar nas nossas mulheres, por pensar nas nossas crianças e a gente trabalhar com esse índice, né? Que esse índice tem que diminuir na nossa cidade. Então, eu creio no resultado, iremos trabalhar com ações, com reuniões, com palestras, iremos visitar as unidades, acompanhar de perto esse projeto que está na minha mão.